Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do Felipe Neto, que ganhou uma homenagem da Câmara aqui do Rio de Janeiro. Olha só que coisa, né? Foi homenageado com a medalha Pedro Ernesto. Deve ser uma coisa muito importante isso, né? Lá no ginásio, no Newton Santos, que é o estádio do Botafogo. Foi homenageado pelo combate dele às fake news, meu amigo. Olha que coisa, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Felipe Neto dispensa apresentações. Um youtuber muito conhecido, tem um programa de muita audiência, fez muito sucesso. Primeiro com jovens, depois com crianças, depois com jovens de novo. Hoje em dia eu nem sei qual é o público do Felipe Neto, mas ele continua com um público muito grande. E ele foi identificado pela esquerda como um cara que poderia ajudar a esquerda a entender a internet. Porque afinal, ele é um cara que se deu bem na internet, né? Ele é dessa nova geração de influenciadores, de pessoas acostumadas a produzir conteúdo pra internet. E a esquerda meio que começou a seduzir o Felipe Neto com reunião no TSE e coisa e tal. E levou o cara pro lado de lá. O cara foi pro lado negro da força, né? Se vendeu ao sistema. Enfim, chega a ser curioso ele ganhar uma medalha por combate a fake news, sendo que ele próprio foi condenado por fake news, né? Ele fez uma notícia falsa, foi processado por ela, acabou perdendo a ação, né? A notícia falsa falava sobre o então presidente da FUNAI, o Marcelo Augusto Xavier da Silva. Ele foi processado, ele foi processado, perdeu na justiça, ou seja, ele comprovadamente, diferente da grande maioria dos influenciadores, das pessoas que tem canal no YouTube, que muitas vezes são acusados de fazer fake news, mas que não tem nenhuma evidência de ter feito mesmo fake news, né? Por exemplo, se você pegar lá o pessoal do Terça Livre lá, o Alan dos Santos e coisa e tal, o cara foi acusado de fake news, mandaram prender o cara, o cara teve que fugir pros Estados Unidos. E eu, sinceramente, não me apontaram ainda qual foi a fake news que ele teria feito, né? Mas enfim, aqui no caso foi o rapaz aqui, o Felipe Neto, fez a fake news com o presidente da FUNAI, foi condenado, teve que pagar a indenização, e no entanto, ele continua sendo homenageado como uma pessoa que entende de fake news e coisa e tal. Mais do que isso, é mais do que isso a coisa, porque ele foi um cara que realmente se vendeu pro sistema, né? Ele tá apoiando o PL 2630, que eu já expliquei pra vocês. Tem muita gente na esquerda, até influenciadores da esquerda, né? O pessoal que tem canal de YouTube que é de esquerda, que acha que o PL 2630 é esquerda contra direita. Então, não temos que fazer o PL 2630, porque daí a esquerda vai ganhar da direita e coisa e tal. E eles não entenderam ainda que não tem nada disso. O PL 2630 é o PL da velha mídia contra a nova mídia. Todo mundo que tá no YouTube, ó, vai se ferrar bonito. Quem é canal grande agora, com o que tá lá no PL 2630, se um dia passar, né? O negócio tá parado, mas o Felipe Neto foi a favor, e pode ser que o momento passe, né? Se passar isso, quem tem canal grande, meu amigo, vai passar até canal pequeno. Quem tem canal pequeno, vai ter canal microscópico. E quem tem canal pequenininho mesmo, microscópico, vai sumir o canal do pessoal. Não vai ter mais renda nenhuma no YouTube. Por quê? Porque de cara, o projeto obriga que a maior parte das receitas de propaganda seja desviada pra jornais e revistas. Mais do que isso, proíbe o YouTube e a internet, de forma geral, de usar a ferramenta mais poderosa que ela tem pra fazer propaganda, que é justamente poder fazer propaganda sua, para as pessoas que estão interessadas no seu produto, né? Isso é a grande vantagem da internet. Eu até hoje não entendi por que as pessoas se sentem ofendidas com isso. Eu concordo. Tem assim, é uma coisa meio chata, né? Eu já expliquei pra vocês o caso aqui, quando eu fui consertar o meu aquecedor aqui da cozinha, e daí eu fiz uma busca no Google, né? Conserto o aquecedor e coisa e tal, e beleza. Vi o endereço lá de um cara que faz esse tipo de conserto. Liguei pro cara, mandei o cara vir, consertou e coisa e tal. Mas depois disso, rapaz, toda hora que eu entrava no YouTube, eu entrava em algum site e coisa e tal, eu só tinha propaganda de aquecedor. Não, compre um aquecedor aqui. A impressão que dá é que o pessoal achou que eu era um aficionado por aquecedor. Não, eu só precisava resolver o problema meu. Eu não gosto de aquecedor. Não tenho nada contra também aquecedor. Eu só queria resolver o meu problema, né? Mas repara, esse tipo de coisa é a grande vantagem, no final das contas, da internet e sobre a televisão. A televisão você paga caro por um anúncio, e você anuncia pra milhões de pessoas, das quais 99% não tem nem condição de comprar o seu produto. Imagina esses anúncios de carro, Jeep e coisa e tal, né? Na TV Globo. Uma parte do pessoal assiste aquilo ali, mas não tem grana pra comprar. Então você tá jogando dinheiro fora anunciando ali, né? Na internet você tem essa vantagem. E o projeto proíbe isso em nome da privacidade do usuário. Porra, a privacidade que lorou até essa tá na cara que isso daí é pra ajudar a televisão tradicional. O PL 2630 não é o PL da esquerda contra a direita, como o Felipe Neto quer vender e como muita gente tá querendo vender aí. Muita gente tá sendo enganada achando que é isso. O PL 2630 é o PL da velha mídia contra a nova mídia. Vai lá ferrar todo o pessoal que é influenciador, que é youtuber, que trabalha na nova mídia. Vai todo mundo se ferrar. Não é só o pessoal da direita não, meu amigo. O pessoal da esquerda vai se ferrar também, porque a grana do AdSense vai diminuir e muito. Então, no final das contas, o Felipe Neto é um traíra. Por quê? Porque ele é um cara que já tá num nível de sucesso no YouTube que meio que pra ele foda-se, né? Ele sabe que se o YouTube fechar as portas amanhã no Brasil, ele tá tranquilo. Ele vai trabalhar na Rede Globo, vai trabalhar no SBT, vai abrir o canal de televisão dele. Ele já tá num patamar de dinheiro que o resto da galera nem sonha. Mas o resto do pessoal, e tem muito influenciador de esquerda comprando essa ideia, por que o Felipe Neto vendeu essa ideia? O Felipe Neto vendeu a ideia que o PL 2630 é pra acabar com as fake news da direita. Não porque o bolsonarismo, discurso de ódio, não sei o que lá. Não, o PL 2630 não é o PL da esquerda contra a direita. Ele ferra igualmente esquerda e direita. O PL 2630 é o PL da velha mídia contra a nova mídia. É pra ajudar o pessoal do jornal, revistas, esse pessoal que não tem nem mais sentido existir hoje em dia, de ver, tá todo mundo procurando emprego, sei lá, plantando batata, plantando laranja, fazendo alguma outra coisa da vida de útil, mas continua querendo trabalhar com jornal e coisa e tal. Então, esse pessoal que vai ser ajudado pelo PL 2630, ao contrário, e vai ser prejudicado o pessoal da nova mídia, né? Então, o cara, além de um sacana, é um traíra pra própria classe dele, pros próprios influenciadores no YouTube, no final das contas, né? Eu nem vou entrar na polêmica da Blaze, porque eu já falei minha opinião sobre isso, eu acho que nisso ele não tá errado não, tá? Nisso daí, ele tá fazendo propaganda da Blaze, se a Blaze é ruim, cabe a pessoa então não entrar lá e não fazer conta na Blaze. Ponto final. Ninguém obrigou ninguém a entrar na Blaze e vender a casa pra pagar, pra comprar coisa na Blaze. Vendeu a casa porque quis. Esse negócio não existe não, né? Mas enfim, esse ponto eu nem vou entrar nisso daí, né? Tem muita gente criticando ele por isso, mas enfim, o ponto que eu critico aqui é esse. O cara foi um traíra com os próprios amigos dele da esquerda no YouTube. Tá vendendo a ideia errada do PL 2630. É um cara que notoriamente faz fake news. Ele já foi condenado por fazer fake news. E, no entanto, o pessoal deu medalhinha pra ele. Por que deram medalhinha pra ele? Primeira coisa, porque essa medalha... Vamos combinar, cara. Essa medalha qualquer um tem aqui no Rio de Janeiro. Esse pessoal gosta de medalha de honra, mas na verdade só precisa provar ali na Alerje. Porra, eles dão essa medalha pra qualquer um. Então, meio que... É, ele fez um negócio ali. Esse pessoal... Olha só, essa coisa, essa pompa do Estado de você ganhar medalha, ser homenageado e coisa... Então, muita gente gosta disso, né? Tem um prazer, assim, de ser homenageado e coisa e tal. Sendo que, afinal das contas, porra, quer dizer nada isso daí. Essa medalha tem aí aos montes. E, aliás, o diga-se de passagem é o que eu falo pra vocês. A coisa mais importante, mais relevante que a Alerje faz para a sociedade é distribuir medalha Pedro Ernesto. Devia fazer só isso. Eu torço pra um dia a Alerje ser renomeada pela entidade fornecedora das medalhas Pedro Ernesto e ficar o dia inteiro dando medalhinha pro resto da galera. Por quê? Por que eu digo isso? Isso é uma besteira? É uma besteira. Mas, pelo menos, é uma besteira que não atrapalha, entendeu? Porque as outras coisas que a Alerje faz são piores ainda, atrapalham. A Alerje fica inventando umas regras idiotas, umas regras absurdas que atrapalham todo mundo, cria multa, cria proibição, cria um monte de merda que não serve pra ninguém, não ajuda ninguém a nada. Aí, nesse contexto, medalhinha, porra, medalhinha é lindo, cara, porque não faz diferença nenhuma. Isso daí é o pico, é o topo de produtividade da Alerje, é da medalha. É o máximo que os deputados aqui do Rio de Janeiro conseguem fazer. Aliás, eu diria, deputados de qualquer Assembleia Legislativa conseguem fazer o máximo, o melhor pra sociedade que eles conseguem fazer é dar medalha, porque aí, pelo menos, não atrapalhou, entendeu? Já é um começo, né? Então, nesse caso aqui, eu fico feliz. Que bom que deram medalha pro Felipe Neto, Felipe Neto e os políticos do Rio de Janeiro se merecem, né? Tem aqui a medalha. Ah, parece que ele ganhou de uma moça que é tetraplégica, que é deputada aqui. Não sei se é deputada ou vereadora aqui no Rio. Agora, não sei se isso é da Câmara Municipal, é vereador, mas o princípio é o mesmo, a mesma ideia. A melhor coisa, o pico de performance da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é dar medalha. É o máximo que eles conseguem fazer de positivo pra sociedade. Por quê? Porque é zero. Então, assim, meio que, entendeu? Não ajuda, mas também não atrapalha. Então, já é o melhor. O pico de performance da Câmara de Vereadores é dar medalha. É isso daí. É daí pra baixo que o pessoal faz, né? Enfim, é isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.